O fim do diabetes em apenas 5 dias, usando apenas esses dois ingredientes. Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma super receita natural para você. E antes de começar o vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, assista o vídeo até o final e compartilhe com seus amigos essa super receita que vai ajudar você a se livrar do diabetes em apenas 5 dias. O corpo humano é um mecanismo extremamente complexo, desenvolvido para se manter saudável com todas as funções vitais em pleno funcionamento, mas há alguns fatores que podem comprometer aos poucos o seu bem-estar, gerando problemas de saúde. O diabetes é um exemplo, mas saiba que é possível ter o fim do diabetes em apenas 5 dias. Isso é possível e algo incrível, já que o diabetes é um mal que prejudica milhões de pessoas ao redor do mundo. Esta é uma enfermidade que acontece quando o corpo não consegue mais gerar insulina naturalmente. Por consequência, a taxa de glicose, açúcar no seu sangue dispara, dando origem a essa doença. Mas você quer saber como se livrar deste problema? Então basta acompanhar este vídeo. Com esse método natural, você consegue alcançar o fim do diabetes em 5 dias de maneira garantida e sem nenhum tipo de efeito colateral. Isso acontece porque este é um medicamento natural. Vamos lá! Ingredientes 1 litro e meio de água mineral 1 colher de sopa de pó de cravo 1 pau de canela Modo de preparo Inicialmente, você deve colocar a água para ferver em uma canela, colocando a canela e os cravos da índia e misturando por alguns minutos. Posteriormente, tire do fogo e deixe descansar até ficar fresco. A partir disso, você deve colocar na geladeira e esperar por 5 dias. Pegue uma colher de xarope em 2 momentos do dia para controlar a taxa de açúcar na sua corrente sanguínea. Esta é uma forma natural de utilizar e não vai lhe custar uma fortuna. Assim, você vai experimentar um xarope impondo o fim do diabetes em 5 dias e se livrando de qualquer dor de cabeça para o resto da vida. Curtiu a dica? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Compartilhe com seus amigos. Faça-os aproveitar dessa super receita natural. Aperte o botão curtir para que possamos fazer novos vídeos para você.